Este é o Subwoofer T2200SW da Taramps, desenvolvido para oferecer durabilidade e potência, garantindo subgraves e graves impressionantes. Com a capacidade de suportar 1.100 watts RMS e até 2.200 watts em programa musical, ele é um alto-falante de 12 polegadas com impedância de 4 ohms. A sua estrutura é composta por um conjunto magnético de duplo ferrete, carcaça em alumínio e um conjunto móvel extremamente resistente, garantindo que cada batida seja reproduzida com intensidade e precisão. Ideal para sistemas de som automotivo, como por exemplo, som no porta-malas ou trio goiano e também caixas bob. Também é perfeito para sonorizar salas equipadas com home theaters, espaços gourmets, sala de jogos, cinemas e muito mais. Viva uma nova experiência e surpreenda a todos com o T2200SW da Taramps. E eu vou deixar para vocês agora um trio goiano tocando com esse maravilhoso T2200SW. E não se esqueça, já vai deixando o seu like nesse vídeo e compartilha ele com o máximo de pessoas que você puder. Forte abraço e até o próximo! Forte abraço e até o próximo!